Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Glorinha e hoje mais uma vez eu vim trazer o passo a passo em procedimento que foi feito aqui no meu salão e esse em questão foi um muito pedido por vocês, porque vocês queriam que eu mostrasse bem direitinho como é que é feito esse tratamento. Esse cabelo gente, ele veio pra cá, não foi pra fazer tratamento não, tá? Ele veio pra fazer alisamento e ele chegou bem cacheadinho, a cliente tava com ele bem cacheadinho, arrumadinho, seco, tava maravilhoso, porém ela chegou falando, né? Ela não veio pra avaliação, ela já veio logo pro alisamento, porque as clientes aqui tem a opção, né? Ela pode agendar já o procedimento ou elas agendam a avaliação. Se elas agendarem só a avaliação, essa avaliação é feita em torno de 30, 40 minutinhos, exige pouco tempo de mim e aí a gente faz rapidinho. Se ela agendar o procedimento de progressiva, ela vai ter o horário do agendamento de progressiva, então ela tem que fazer alguma coisa. Se ela não fizer o procedimento progressivo, ela vai fazer outra coisa e ela veio pra isso. Olhem a misturinha e memorizem, tá? Uma medida de plex, tá bom? Pra meio, meia medida de queratina. É isso que eu aplico nos cabelos. Preste atenção nisso, tá? Nessa medida. Depois você volta a assistir novo essa parte, mas vamos lá. Então, a cliente, ela veio pra fazer um alisamento, mas o cabelo não estava com saúde pra poder fazer esse processo. Então, o que que a gente fez? Um tratamento. Como ela não agendou a avaliação, ela já agendou o procedimento, então ela tem que fazer algum procedimento no salão, porque ela reservou um horário. A gente sempre deixa isso bem claro na hora do agendamento. Olha, se você reservar um horário, vai ser feito o procedimento nesse horário. Se você não reservar um horário, aí você vem no horário de outra pessoa e eu faço a avaliação entre 30 e 40 minutos, que é o tempo de pausa de um procedimento de outra cliente. Vocês entenderam, né? Aí, como ela veio já pra fazer o procedimento, quando ela chegou, ela não falou que tinha nenhum procedimento químico, mas quando ela chegou, eu também não percebi. Lá na recepção mesmo, eu olhei o cabelo dela, né? Tava tudo ok. Aí, ela pegou e falou assim pra mim, olha, meu cabelo já foi feito um procedimento químico esses dias e ele não reagiu muito bem. Aí, eu disse, o que que foi feito? Ela não soube explicar exatamente o que foi feito, mas ela disse que quando pegava nas pontas, estavam quebrando. Quando a gente olha o cabelo molhado, gente, ele não mostra nenhum dano, nenhum... Ô, o cabelo seco, ele não mostra. E aí, quando ela subiu pro salão, que eu molhei o cabelo dela, quem tá fazendo o tratamento é a Gabriela, mas eu molhei o cabelo dela pra poder ver na hora que eu molhei. Não é só a pontinha, é essa parte que vocês estão vendo no cabelo dela de outra cor, ele tava emborrachado. Como ela chegou a esse ponto? Ela disse que fez uma coloração ou foi um... Um procedimento pra soltura de cachos. Eu não sei exatamente o que foi, gente, mas foi um processo com relaxamento. Ela me explicou bem a história no dia, mas eu não tô lembrada exatamente o que foi. Então, eu passei esse tratamento pra ela porque quando o cabelo sofre um tipo de dano que ele chega a emborrachar, eu não gosto de aplicar a queratina direto no cabelo porque a queratina, ela pode acabar fazendo com que ele quebre mais, se ele tiver num dano muito extremo, principalmente se essa quebra vier por processo de excesso de calor. Aí ele pode piorar a situação, então não façam. Aí eu fazendo essa misturinha, eu tenho já uma quebra ali de ação e ele fica melhor. Pelo menos eu gosto assim. Aí o que que acontece, né? Pedi pra Gabriela preparar o cabelo dela, fazer esse procedimento e finalizar com escova. A partir desse tratamento é que ela vai começar uma série de cuidados pra poder conseguir fazer um alisamento nesse cabelo, senão ela não faz, gente. O cabelo tava emborrachado, mas ele não tava ainda se partindo. Ele tava emborrachado, gente, mas ele não tava quebrando ainda se partindo. Tanto que vocês vão ver que vai ser feito o procedimento, Gabriela vai escovar e ele vai tá maravilhoso. Mas, na prática, pegando esse cabelo não resistia a absolutamente nada. Nada, sabe? Eu não sei se foi na hora dela fazer essa coloração, que usou uma volumagem de OX muito alta, mas o cabelo dela estava partindo, tava emborrachadíssimo. E aí foi feita a aplicação. Como é que a gente faz a aplicação dessa misturinha? A gente lava, primeiro lava o cabelo da cliente, normal. Lavou, pronto. Depois que você lavou, você vai fazer agora a misturinha do Plex. Eu uso todos os produtos da Prohal. Você pode ter um Plex aí de outra marca, você faz também. Faz a misturinha do Plex. É uma medida de Plex pra meia medida de queratina. A metade do que você usou de Plex, você vai usar de queratina. Eu gosto que aplique mecha por mecha com um pincelzinho. Então, pega mechinha por mechinha e faz a aplicação com o pincel, tá bom? Pra você pegar bem direitinho. Depois que você aplicou, deixa ali 10 minutinhos agindo. Ou você faz um enxágue e aplica por cima da máscara. A máscara por cima, não tem problema não. Venha com uma máscara reconstrutora. Como ela teve reação química, a gente usou a Equalize, que é uma máscara pós qualquer tipo de química, qualquer procedimento químico. Então, a gente veio fazendo essa aplicação. Deixou aí mais uns 10, 15 minutinhos agindo. Agora faz um enxágue total dos produtos e vamos fazer uma finalização. Como eu falei pra vocês, né? O cabelo dela não aprovou pra fazer nenhum procedimento químico. Então, ela queria sair com o cabelo arrumadinho. Então, assim a gente faz. Esse finalizador que Gabriela tá usando, ele é da linha... dessa linha de tratamento que tem o Plex. A linha PP Plex. Pronto. Ela é dessa linha. E aí, Gabriela veio finalizando com ela porque ela também já é uma linha específica pra danos maiores, que é causado no cabelo. Olhem que o cabelo dela tá bem cacheadinho e você não tem quem diz, gente, que esse cabelo tava danificado. E aí, Gabriela já dividiu da forma que ela costuma usar pra poder finalizar o cabelo dela. É muito ruim, gente, quando a cliente vem no salão na esperança de sair com o cabelo arrumado e não sai. Não funciona. O teste de mecha não aprova. Mas é importante a gente levar em consideração sempre a saúde do cabelo. Aparentemente, você olhando, você não vê dano nesse cabelo. Mas ele não tinha como ser feito o procedimento. E depois dessa primeira aplicação do tratamento, ele já reagiu muito bem. Mas ainda assim, não era a hora de fazer alisamento nele. E aí, depois, né, de todo o passo a passo lá do tratamentozinho que vocês viram, que a gente faz aquela misturinha. Aí, agora, é só finalizar com a escova. Não pode ser aplicado chapinha nesse cabelo, de jeito nenhum. Se ele já tava frágil, é impossível fazer chapinha aí. Pode ter certeza que tudo que você fez. Você ia retroceder, tirar todos os benefícios que você acabou de depositar no cabelo. Aí, é só escovar. E no caso, Gabriela tá fazendo uma escova modeladazinha pra poder o cabelo dela ficar bonitinho, soltinho e finalizar ele do jeitinho que ela queria. Essas partes que vocês estão vendo agora, depois de seca, que estão de outra cor. Tá vendo que ela colocou uma coloração? Essas partes estavam muito danificadas, gente. Muito mesmo. Extremamente ressecada. E não é só descoloração que pode causar um emborrachamento, gente. Outras causas podem fazer isso. Como se ela panchar muito esse cabelo. Se ela usar muito chapinha. A partir do momento que ela usar uma coloração, esse cabelo vai reagir. Pode ter certeza. Porque é uma fibra que tá totalmente seca. Sem nada por dentro de tanto ser usado fontes de calor. Então, a partir do momento que você usa coisas em excesso. Pode ser química, procedimento químico em excesso. Ou chapinha em excesso. Tudo isso em excesso vai fazer mal a sua fibra. O fio do cabelo, gente, é muito fino. Independente se você tem um fio fino ou grosso, mas é uma fibra fininha. É uma coisa que você não dá pra você ficar superaquecendo tanto e imaginar que esse cabelo nunca vai reagir com isso. Então, pode ter certeza que os problemas vêm. Aí, feito a aplicação do protetor térmico, agora é só finalizar escovando. A Gabriela tá escovando e modelando as pontinhas pra que ela fique satisfeita com a escova sem precisar querer usar chapinha, tá? Aí, ó, mexa, mexa divididinho. Só vim fazendo a escova. Foi feita a aplicação do protetor térmico já pra proteger esse cabelo do calor que está sendo depositado. E depois de toda a escova, aí sim a gente finaliza com o reparador de pontas. A cliente vai fazer no mínimo quatro sessões de tratamento. Não é só esse aí, tá? Esse tratamento aí, gente, ele pode ser a abertura e o encerramento de uma série de cuidados. Um exemplo, se o seu cabelo tá quebrando porque tá muito ressecado, você não vai começar com essa linha, tá? Você vai fechar com ela. Você pode começar com uma reconstrução ou uma hidratação. Eu vejo muitas pessoas dando pouquíssima importância pra hidratação. é como se ela fosse um tratamento simples, uma coisinha rápida ou básica. Mas ela tem... Cada uma etapa de tratamento tem sua função, tem sua importância. E se você não fizer na hora certa, na medida certa, pode ter certeza que você não terá resultados. Então, eu acho que a estratégia melhor é você usar na etapa certa. Quando você faz o tratamento na etapa certa, você tem o resultado que você deseja, sem precisar fazer coisas extremas, como um corte, cortar muito do cabelo. Tem casos que só vai cortando, mas tem outros que não necessita, tá? Então, olha, pra finalização desse cabelo, a Gabriela tá aplicando o reparador de pontas e assim, quando a gente vê que esse cabelo permitir que a gente faça o alisamento, a gente vai fazer. Mediante ao que o cabelo for respondendo, a série de cuidados que a gente vai fazer. É, no mínimo, gente, quatro etapas esse tratamento. A cliente vem uma vez na semana, esse aí, como eu falei, é o que abre ou o que fecha. Depende do dano do cabelo. Mas aí, no caso dela, a gente abriu o tratamento com ele e aí vamos seguir uma série de cuidados. Pra o cabelo dela, eu passei, né, alguns tratamentos e assim que a gente for fazendo, vocês vão vendo porque eu vou gravando aqui pra vocês, tá bom? Então, esse foi o resultado final e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí